Alô meu amigo, alô minha amiga, tudo bem com você minha amiga? Isso mesmo, você aí que tá do outro lado, eu espero que você esteja bem. Eu me chamo Luciano Henrique, tamo começando a partir de agora mais um episódio do Baú do Luciano, onde você aí que tá do outro lado vai matar a saudade do que de melhor o Marcante passou na TV, meu amigo, aquele programa que ficou lá na sua infância, na sua adolescência, dos tempos que você era jovem. Você vai matar a saudade aqui, meu amigo, seja muito bem-vindo ao meu canal. E se você, meu amigo, você, minha amiga, se você gosta dos meus vídeos, se você curte que eu posto, não pede tempo não, já se inscreve no meu canal, aqui ó, já se inscreve no meu canal, por quê? Quando você ativa o sino de notificações, você vai ser avisado pelo YouTube que eu, Luciano Henrique, criador deste maravilhoso canal, coloquei um vídeo fresquinho aqui, aí você vai ver antes de todo mundo. Outra coisa que eu peço também, meu amigo, dá o like no vídeo, dá aquela joinha legal no vídeo, por quê? Pra dar uma moralzinha aí pra mim, entendeu? Com isso você vai demonstrar para o YouTube que o meu canal é muito bom e vai dar uma moral grande pra mim. Outra coisa também, meu amigo, passa pra frente a esse vídeo, passa pra frente a esse vídeo, compartilha esse vídeo pra você mostrar pro mãe, pro pai, cachorro, papagaio, periquito, seja lá quem for. Baú do Luciano, onde você mata a saudade do que de melhor ou marcante ou histórico, passou na televisão brasileira e hoje em dia já não passa nada disso. Meus amigos, já vamos direto pro episódio de hoje que é o seguinte, pessoal, esse episódio já tô indo já pra parte 5, Então, atendendo a pedido de vocês, vamos matar a saudade do grande, o mito, o fera do jornalismo policial brasileiro, Luiz Carlos Alborgetti, o Dalborga. Então, eu já fiz o episódio 1, 2, 3, 4 e esse episódio de hoje é o episódio número 5. Então, vamos matar a saudade de mais um pouco do saudoso Dalborga. Mas antes, abertura! Muito bem, já vamos começar a matar a saudade de mais um pouco do Dalborga, parte 5, sem perder tempo. Pessoal, eu separei um trecho aqui de um momento muito engraçado que o Dalborga é que ele falava sério, mas ele era louco e doido ao mesmo tempo, mas muito engraçado, né? Hoje em dia não tem mais programas do tipo que o Alborguete apresentava como antigamente. Eu só faria um trecho de como é que o Alborguete, juntamente com a sua equipe de produção, ensinava... eu prefiro que vocês assistam. Esse vagabundo deveria ser condenado à pena de morte. Como funciona a pena de morte? Vem aqui, vem aqui, Pablo, vem aqui. Pablo, vem aqui, dá a volta aqui. Vai lá. Ô, Debilay, fica aqui, ó, Mongoloz. Fica aqui na câmera aqui. Só sabe pra vir aqui pra ver coisa pornográfica. Pornografia ali no computador. Pornografia. Só o que sabe. Qual é o nome dele? André do quê? André W. André W. Tá, tua mulher é bom saber que você gosta de um pornôzinho. Pornôzinho, tá? Abaixa aí, pô. Pô, desgraçado. Senta aí. Se fosse, se eu... eu já falei. Quando eu falar, santa, santa. Quando eu falar, fica quieto, fica quieto no lugar. Se arruma à direita, assim. Senta aí. Assim, aqui, direita. Aqui, o boné, assim. Entendeu? Por uma lei imposta pelos seus pais. Vou botar aqui, porque... Eu, eu que vou criar a pena de morte no Brasil, tá? Pra quem gosta de comer a própria filha. Tem um bando de vagabundos que gostam de transar com a própria filha. É casado, mas espera a mulher sair. Aí fala, filhinha, vem cá. O papai vai trocar você. Já começa a meter a mão nos seios. Entendeu? Apertar a teteinha. Apertar a botinha. Aos 14 dias, aos 13 dias do mês de agosto do ano de 2008, o senhor foi condenado por uma lei imposta pelos seus pais à pena de morte. Não, imposta pelo Dalborga. Ah, imposta pelo Dalborga. Não é o que eu criei. Pelo Dalborga. Agora, vamos fazer o seguinte. Faz de conta que isso aqui seja um botijão de gás. Muito embora também, exquisito. Isso aqui é um botijão de gás. Isso aqui é um lixo. Se você cheirar, nossa senhora, isso é merda pura. Entendeu? Nem larrar, não lava. Nem larrar, não dá pra lava. Então, contatar uma diarista, vai vir uma vez por mês e tal, botar uma lavadinha. Mas, não, não, não. Aí, o problema é o seguinte. Com um botijão desse aqui, com um botijão desse aqui, senta direitinho. Senta direitinho. Senta direitinho. Direitinho. Bem, quietinho. Você é preso. Você é preso. Você é preso. Preso não pode abrir a porta. Preso não tem direito a nada. Cala a mão. Você é preso. Não tem algema pra amarrar esse desgraçado na cadeira. Traz uma corda, amarra esse vagabundo numa cadeira. Tem que amarrar. Traz uma corda, amarra esse vagabundo numa cadeira. Tem que amarrar. Pra amarrar, vai apaiar que nem cachorro louco, vai ficar mais quebado que a roupa. E eles não querem a pena de morte nesse país. Porque, olha, olha, o alborguete é louco. O dalborg é louco. Tem nada a ver com radical. Isso aqui não é esporte, não. O que é? Esporte radical agora. Ele é pena de morte. Então, com um botijão de gás, Fica sentado quietinho, tá? Preso não pode fazer gesto. Aí, o alborguete é o seguinte. Com um botijão de gás, com um botijão de gás, você mata, você pendura. Dez botijão, não um botijãozinho pequenininho. Apõe a algema no vagabundo. Aí. Algemar o vagabundo. Algemar. Aqui tem que algemar o vagabundo. Vagabundo, estuprador de filha, tem que algemar. É aí. Tem que ficar algemar. Fala alguma coisa agora, vagabundo. Fala. Abre a boca, seu canalho ordinário. Abre a boca. Abre a boca, vagabundo. Estuprador, safado. Gasta de criança, seu marginal, vagabundo. Queria que você, a ditadora, ia mandar te castrar agora, seu ordinário. Está algemar o vagabundo. Entendeu? Senta de ler. Então, com um botijão de gás esse aqui, ele coloca... Olha aqui, ó. Vira bem. Como é que chama o seu pai mesmo? Manuel. Senhor, não. Olha que lei fantástica. Só pendura. Não aqui esses botijões de gás pequenininhos. Microfone. Aquilo. Tirar a bolsa. Mas não tem... Ah, a boca, primo. Ai! Não pode falar nada. Meu botijão aqui. Ah, que é tão botijão aqui. Deixa eu arrumar meu botijão aqui. Escuta aqui. Isso aqui custa 1,99 na casa cheia. Escuta aqui. Vem, amém. Ah, a gente compra 10 da manhã. Escuta. Senhor, não. O senhor pendura... Sabe aqueles botijões grandão que vai nos edifícios? Pelo industrial. Pendura 50 botijões daquele lá. 50, tá? E já deixa o camburão da UML preparado. Não o camburão. É um... Aqueles caminhão... Como chama? Com aquela carroceria grandona, fechada, que cabe 200 mortos, né? Então você senta o vagabundo. Senta o vagabundo. Amarra o botijão. Entendeu? Principalmente para estuprador. Aí, com 50 botijões, o senhor mata por dia 50 bandidos. Nós íamos minimizar o problema nas penitenciárias brasileiras. Por exemplo, esse vagabundo que é estuprador... Caramba, o senhor está preso aqui. Você está preso ali. Está preso, estuprador, gosta de estuprar a criança. Um estuprador como esse aqui, que não pode sobreviver nos nossos leis, aí cai o botijão em cima da cabeça do desgraçado... Cai no chão e morre! Morre! Não, eu também quero, peraí. Eu também quero, morre! Aqui no cacete! Vai, no cacete! Aí, morreu! Aqui! Eu só tenho... Eu tenho duas notícias para você, Alborguete. Uma ruim e uma boa. A boa é que nós estamos no ar. A ruim é que eu deixei a chave da UGEM em casa. O microfone... Ah, não! Não é isso, não! Vira lá a UGEM do rapaz! Já está morto! Vamos desperdiçar a UGEM? Não pode... O microfone já sumiu, até. Então não chamou, não vamos desperdiçar a UGEM. Microfone! Vai! Vamos, senta aí! Tira a UGEM do rapaz aí! Ó, caiu o microfone? Por que será? Como é que funciona os troços? O microfone cai, os tabuleiros aqui atrás caem. Então, é assim? É assim? Não quebrou nada, não. Não se pegou nada. Aí! Aí você pega e põe... Eu que tiro! Bom, tira, tira a UGEM do vagabundo. Vai libertar o cadáver. Vai! Liberta o cadáver! Chama os homens do cambo! Já leva pra dentro. Viu, Zé Manoel? Com um botijão desse, a gente mata 50 bandidos por dia. Ó, 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 cara, você tá pisando aqui num fio aqui. Nem existe, mas não existe. Tá? É, não existe mesmo, tira, um botijão. Não tem um botijão. Tá? Com um botijãozinho desse aqui, ó. Mas aquele industrial, né? Você mata, você mata quantas pessoas quiser. Agora tem uma outra notícia. Qual é o nome do vagabundo que foi preso? É... Deixa eu ver... Um homem de 50 anos... Um homem de 50 anos... Vamos lá, cara. Não cito o nome do vagabundo. Não cito o nome do vagabundo. Não cito o nome do vagabundo. Não cito o nome, senhor Ricardo. É uma lei que proíbe, né, Alborguete? Que o nome de pessoas envolvidas com crimes sexuais e também... Muito bem, meus amigos. Como vocês já devem ter visto nos episódios anteriores, se vocês não viram, vou deixar o link aqui no episódio anterior, aqui na descrição. O Alborguete também fazia o programa de rádio. Antes de entrar a carismática Fusão TV, ele fazia o programa Cadeia no rádio. Não tinha nem TV Web naquele tempo. Era só a Rádio Web que estava começando, né? A crescer nos meios de comunicação. Então, eu separei novamente mais um pouco do Cadeia Sem Censura, os bastidores do programa de rádio que ele fazia lá na Cadeia Web Rádio. É isso, né? Segundo o almanac da história da TV Paranaense do rádio. Vamos relembrar como é que era o Alborguete no rádio. Olha só, os bastidores. Eu vou derrubar, eu vou derrubar o rato e vou levar a bolsinha. Não é uma TV? Foi lá pra última? É, foi lá pra última e me voltando? É... Não, não, não é isso, não. É outra coisa. Vamos lá, bicho. Vamos rapidinho. Vai, vai. Não, não é. Eu vou dizer qual é, puta que o pariu. Pô, se eu tô mandando você mexer aí, porra. Só faz isso. É burro. Puta que o pariu. Vai, vai, vai. Vai pra lá. Não, é pra frente. Vai pra frente. Vai pra frente. O cara fez uma frase aí que é fantástica. O troço de rolinho, rolinho, não sei o quê. Vai, 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 vai. Quantas páginas tem? Tem pontos. Então nós temos que ir pra última. Última? Aí a gente vai voltando. Boa tarde, Ana Cláudia. Um beijo na sua alma. O Jay, um beijo. William, Wesley, Marcelo, Neumar, Aldrin, Charles, Ivan, Marcelo, Alexandre. Aqui, ó. Tutu de loló, batatinha no rabo e sobremesa de trufas de bolas. Bolas do saco. Entendeu? Tem que meter nesses políticos. Tira daí. Não, não, não. Pera aí. Tem que meter nesses políticos corruptos. Você tirou dali. Mas burro. Não, mas ó aqui. Tutu de loló. Tem que botar nesses políticos. Tutu de loló a batatinha no cozinho deles. E sobremesa de trufas de bolas. Que as tuas bolas do saco, principalmente grisalhos. Não precisa pintar. Enfiar tudo. Você tá rindo o quê? Você tá rindo, mano? Falou que é o seu. 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 Respeito. Tá. Alexandre, Marcelo, Ivan. Aí eu já falei, seu idiota. Lutien já falei. Neumar, Marcelo. É, vai. Leon, Hugo, Alexandre, Adriano, Guetinho. É, Lutien, Guetinho. Pô, esse Guetinho tá com a cara de... Vou te contar. Eu tô fazendo a chupando. A tua cara. A tua mãe. Aldri, Marco, Gossuque. Você pulou um cara. Fred, Ederson. Cala a boca. Aldrei. Vai pulando aí bem rapidinho. Andrei. Vai, porra. Deixa eu sentar primeiro. Ah, mas você é muito devagar. Vamos, meu porra. Andrei, Andrei. É, Marcelo, Di, o Danilo, o Fred. Vai, vamos pra pula pra outra. Vamos lá, rápido. Vai. É, já falei. Já falei tudo isso aí. Alessandro, Marco, Gossuque, já falei. Não, você tá olhando pra frente ou pra trás? Não sei, vai. Vai pra frente. Deixa eu colocar aqui. Andrei, eu sou a Lu, tal, o Alexandre. Vamos lá. A Xali tá trabalhando. Puta que pariu, Xali. Trabalhar pra quê? Trabalhar pra quê? Pra pagar impostos pro governo. Bom, já estamos com mil e quanto? Mil e seis. Quanto aí? Não tô vendo aqui, cara. Então você tem que ver, porra. Você é diretor desse problema pra quê? Mil e oito agora. Mil e oito. Ah, tá aqui a Xali, o Guilherme. Mil e doze. Mil e doze. Tá tudo Luiz Paulo. Ah, é uma galera enorme. Usa a matéria da maconha, do Silha das Putas. E sal. Opa, posso pegar um pão de queijo? Papi! Pera aí um pouquinho só que eu vou te dar um papi pra você, viu? Vem aqui com a tua bundinha. Senta aqui no guetinho pra você ver o papi. Papai, o papai adora. Oh, nossa, como eu adoro. Vem aqui, vem aqui o guinho. Vem, o guinho. Vem. Senta aqui. Vem. O papai quer fazer neném. Vem cá. Vem. Vem. Não sei se você vai fazer neném. Se você soltar o neném, tá na boca. Cala a boca, seu puto. Cala a boca. Pode pegar aqui o pão de queijo. Agora eu quero, com maior satisfação, põe uma música de terror. Eis que... o canalha, o vagabundo, Ele. O demônio encarnado no corpo, com o satanás, abocanhando a sua bunda e o seu pênis, Abaixa! Ergue! Abaixa! Este canalha, suave, 51 anos de idade. Dita, Marco! A idade de você, Capotinho! Eu não. Eu não. Ele gosta. Ele quer. Ele não pode ver. Ele não pode. À noite ele sonha, com bundas voando na sua casa. Olha, o Taradão foi flagrado, saindo de um motel, com meninas de 12 e 14 anos de idade. Um homem de 51 anos, foi preso em sua casa, na noite da última terça-feira, no município de Ponta Grossa, na cidade de Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, acusado no Caravá. ele foi pagado quando sapia com duas meninas, uma de 12 e outra de 14 anos de idade. Se o filho da puta é burro, ele não sabe! Eu nasci falando da bocheta da minha mãe! E aí, o homem de 51 anos queria o quê, Ricardo Alexandre? transar com as meninas de 12 e 14 anos de idade. Meninos não! Meninos não! Meninas! Meninas! Então ele é pedófilo, porque são crianças. Continue! Ricardo Alexandre! Segundo informações da polícia, foram aprendidos no local em que o homem foi preso, uma arma, CDs e DVDs pornográficos. Pedófilo tem que mandar matar! Tem que meter bala na bunda, no pênis desses canalhas, e cobrarem a bala da família. Por outro lado, o juiz, paz mil senhores, Decretou! Decretou! O que é decretar? Decreto para os vividos, sim, de direito, e a quem possa interessar, que o cidadão fulano de tal, e a cidadoa fulana de tal, a cidadoa, e o cidadão, e a cidadã, e o cidadão, está preso por, cometer, um assassinato. Que tipo de assassinato, Ricardo Alexandre? O juiz da primeira vara criminal, de Cascabel, Alborguete, Nestário da Silva Queiroz, decretou nesta última segunda-feira, a prisão preventiva do MENA. O que ele diz aí? O que ele diz aí? O e-mail do pânico! Eu não esperava receber o e-mail dele, a gente fica assim bacana. Alborguete, parabéns pelo seu show na internet, você é o mestre, um abraço, Emílio, um abraço para vocês, na Jovem Pan também. Ok, Emílio, um abraço, um beijo, viu lindo? Papai que é neném, milhinho, papai que é neném, quer pegar você, e toda a turminha do pânico, papai que é neném, viu? Ricardo Alexandre, o que que é eutanasiar? Eutanasiar, Alborguete, é desligar aparelhos médicos de pessoas que estão em estado terminal. Mataram, 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 eles mataram, eles mataram, eles não tinham direito, eles não tinham, eles não podiam, eles não podiam, mesmo que você tenha alguém no hospital, num projeto vegetatório, você não tem o direito de chegar ao médico e dizer, desligue as máquinas, mate o meu filho, mate a minha mãe, mate o meu pai, primeiro existe a lei, o poder judiciário que é soberano, o ministério público que é soberano, mas o médico, acatando, não passando pelo poder judiciário, segundo a narrativa deste menino, o repórter Ricardo Alexandre, ele, ele, matou, assassinou, e se eles voltassem do estado de compra, ninguém tem o direito de fazer isso, nem o senhor ministro da morte, que quer a eutanásia no Brasil, que quer o aborto no Brasil, o senhor não tem, não tem, o senhor não tem ministro, o senhor não tem, essa porra desse microfone não sai, o senhor não tem esse direito ministro, o senhor não tem esse direito ministro, de ser o ministro da morte, mas ser o ministro da saúde, o médico, o médico, o médico, matou, assassinou, porra, puta que o pariu, matou três pessoas, no oeste do Paraná, qual é a minha opinião, cadeia neles, já, cadeia neles, já, se não gostou, foda-se, nós vamos à maconha, não vamos à maconha, Ricardo Alexandre, que a matéria está a seguir, vamos à maconha, vamos à maconha, Ricardo Alexandre, que a matéria está a seguir, e você é tarado, pra ver mulher pelada, você é tarado, pra ver computador, e você é tarado, puta, como eu não fui, eu não fui, olha, olha, ali que eu estou no banho de porta, mas isso que você falou, agora não é verigo, é verigo, eu não sou talado não, você é talado, eu sou mulher, você é a mulher, ela é a minha mulher, você não me engana, não faça assim comigo não, faço, não faça assim comigo não, você não está mexendo mais nessa internet, eu estava programando merda nenhuma, você estava procurando coisas na internet, um piso, um piso, qualquer coisa, eu quero saber da quadrilha que foi presidida, não, essa não é ainda, da, da, da bacoia, não, eu tenho aqui, eu tenho separei, faço um coração, eu passei para a vossa excelência, eu passei para a vossa excelência, que a polícia militar, apreendeu, puta que eu pariu, maconha em Cordélia no Paraná, eu quero saber quem são os assassinos, ô picanha, 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 notícia de uma hora, não é aqui, eu não estou aqui, não é aqui, notícia de última hora, o senhor está com mil e 329, ele está tentando enxergar, você está mudando assunto, ele não mudou o assunto, o senhor apreendeu a informação, ela não tem mesmo, ele não tem mesmo, ele não tem mesmo, está com medo, então coloca a matéria da maconha, baixa a bola, é o bando de agitadores, ei, ei, o que agitando aí, oh, ele não é tarado não, um macho só, ele que é, Você não tem que acreditar uma pessoa que é amiga minha não, seu filho da puta Manézão, vem ver outro mané também Tá louco? Vem ver o quê? Ô tio... Ai, ai, ai Não, não, não Não, não, não Não te chamam de mané Não te chamam de mané Não te chamam de mané Eu te agrido Não, moço Eu te chamam de mané Ai, ai, ai Então fala, essa porra da maconha E o que você tá fazendo aqui, velho? Não, não, não Mas não, papi Papi A tua mãe? Podemos? Você já devia estar falando Você já devia estar falando, fala aí Olha, o furto de um capacete e uma mochila Que estava no interior de um veículo parado no estacionamento Que o senhor me deu uma porrada aqui Ergue essa mão, Ricardo Aí, 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 vai Isso É, de Corbelia que o senhor quer, né? Não, eu quero da... Eu quero da zona Lá de São Paulo Eu gosto quando eu faz assim Mas mané Depois a gente conversa E agora, meus amigos O melhor eu tive que deixar pro final É, o Alborguete também Em, a partir de 2006 2007 Ele começou a estrear o seu programa de TV Na FusãoTV.com Que é uma TV web, né? E o Alborguete, ele foi conhecido como O primeiro YouTuber brasileiro, né? E, então, devido a isso, né? Vamos relembrar mais um pouco dele, né? E as maluquices dele E do Ricardo Alexandre E a equipe Pablo E... E Companhia Limitada Mais um pouco dele na FusãoTV Olha só Ok, boa tarde O nome da televisão é FusãoTV.com Você que está me vendo aí, ó Só que eu estou torto aqui, meu filho É, 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 é Eu tenho que estar aqui, porra Aprendam a trabalhar Aprendam a fazer televisão Daqui a pouco a gente está numa televisão Fechada Ou aberta Vocês vão estar tudo junto Então vocês têm que aprender A fazer televisão Senão vai trabalhar na rodoviária Tá, vai trabalhar na rádio do Robocop Entendeu? Meu, logo meu O que que está acontecendo hoje aqui? O que que é isso, meu Deus do céu? Alô? É, eu estou no ar Hã? Não, não dá Aqui não dá Aqui é difícil Ele quer que eu compre 10 computadores Se eu não tenho nem dinheiro Para pagar o programa, porra Você me arrumou um comercial Eu não tenho dinheiro Você quer que eu ponha 10 computadores Para ficar interagindo aqui De jeito, porra Pelo amor de Deus Não, pelo amor de Deus Dá um notebook Dá um note dos book aí Sei lá Vê se tem algum desmanche aí Traz aí pra gente É, vai lá no porto lá Aí você já fica preso lá Aí eu sou obrigado a falar O Serginho foi lá Comprar no contrabando Sobre Ele quer que eu coloque 10 computadores Para ficar interagindo Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem Ricardo, vê quem está falando aí Faz a gente interagir aqui Tá, interagir Interagir Não, eu não sou arrogante Ele é meu particular amigo Eu vou secar a boca Você cala a boca Que é melhor pra você Ai, não, não, não Ai, ai Você cala a boca Cala a boca mesmo Não brinca comigo não É pra doer Quer mais? Quer mais? Dá uma mão Nossa Senhora Você está reclamando, Pablo? Você tem coragem de reclamar De um amigo seu? Você tem coragem O Edson no braço Tá tremendo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Aí, aí Ah, dói, dói, dói Gente Pronto Vamos o que interessa aqui, Pablo Aqui Aqui não é a minha cara O papel é aqui Eu sou eu Papel é aqui Papel Papel Sabe o que é papel? Pa Então fala aí Papel Aí, manda bem Obrigado, Pablo Desculpa, tá? Não, que isso Você me perdeu Dá pra vocês calarem a boca aí? Não é o Jardim Campo Belo É o Jardim das Flores Só eu Aquele troço que o Serginho vai mandar pra mim? Note dos book? Isso Note dos book Ah Eles encontraram Aquele que Não é aquele que a Tim mandou ontem que eu devolvi, não? Um troço que você mexe na mão? Olha É... Estrola o notifone? Não, não, não Essa discussão, Alborguete Acabou sobrando Fusão Acabou sobrando para a Júlia Fusão TD Eu posso continuar a matéria, por gentileza? Com licença? Pode Posso? Acabou sobrando Fusão TD TD Fusão Pra divulgar que nós estamos aí no ar pro Brasil inteiro E daí? Vai, conta pra mim Cubes 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 Eu acho legal essa canetinha aqui Você aperta aqui E ela vai pra lá E vai pra cá Não é legal essa canetinha? Ó Você aperta Ó Essa canetinha é tão legal Que você aperta aqui Puf 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 É tua mãe que me deu Fiu uma ponta da caneta também, Paulo? Vai, por favor Aí, burro O outro lado também é a caneta inteira Aí, aí Mas continua a história da mulher Acabou Acabou Mas repita o final da história Como é o final da história? Eles brigaram Eu tô esperando só o dia que esse caceteiro vai acertar Rapaz, vocês nunca viram o pau comendo Vocês vão ver Escondem o que eu tô dizendo pra vocês Não vai Não põe o braço aí Ok? Põe o braço aí Vai ser um estrogonofe ralo nisso Disseram que Você fica muito charmoso com a tua espada no Ridal Que isso? Ridal Ridal É teu filho, né? Quando você faz Ridal E bate em cima da mesa Dizem que você fica muito charmoso, amor Como é? Assim? Com esse caceteiro? Não é caceteiro, é a espada do Ridal Aqui, ó Tem que ser bem pertinho Ridal RIDAL Agora transforma o gato guerreiro Eu? É Por que eu sou gato guerreiro? Transforma o gato guerreiro ali Vou transformar o gato guerreiro Gente 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 Vou te transformar Vem aqui, gato guerreiro Vem cá Deixa a câmera aí Vem aqui Vou te transformar E tem que voltar Você tem que sair pra uma missão Você tem que sair pra uma missão Não, vem cá Não, você é o gato guerreiro Eu vou te transformar Não, não vou te machucar Não vou fazer nada Quando eu vou te transformar Eu vou te transformar em gato guerreiro Não, vai Aí eu Como eu sou o que vem Vamos lá Puta que eu faço Que fedor O gato guerreiro Saiu vazado Levantou a rabinha Ai, miau, miau Nossa Nossa Soltou um punk Nossa 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 Sanduíche do McDonald's Você come aquele sanduíche Mas repita a pedida Que eu vou te contar Mas tem um queijo lá Nossa 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 Meu Deus Ele estava caminhando Quando ele se empinou Ele se empinou pra fora Sai Ele se derrubou o He-Man Você não pode derrubar o He-Man Você é o meu gato guerreiro Vamos, que é boa Vamos, que é maconheira Maconheira Paraguai Chega que repiou os cabelinhos Maconheira E cascou Maconheira Maconheira Bom, vamos finalizando o programa Amanhã nós vamos fazer manutenção Calopeira Amanhã nós vamos fazer manutenção Amanhã nós vamos fazer manutenção É o Diego que está aí Viu, gato guerreiro Calopeira, calopeira Amanhã vai ser manutenção Vamos alisar o pelo Amanhã nós vamos alisar o pelo Amanhã nós vamos te pegar Gatito guerreiro Vem aqui, galopeiro Vem lá cá, galopeiro Galopeiro Vou botar mais um bom, galopeiro Galopeira Tchau, sim Tchau Vai Deixa eu guardar o negócio aqui Sai daí Eu quero aquela outra lá Ó, vira pra cá E quadra aqui Boa tarde Um beijo na sua alma Segunda-feira, cinco horas da tarde Até lá Galopeiro 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 Eu nunca mais esquecerei, maconheiro Caíram no carro, no H1 Já encerrou, né? Não tá no ar de situação Pelo amor de Deus Sai, satanás Cadê? Cadê o grampo? Já encerrei É isso aí, meus amigos Esse foi mais um Baú do Luciano Matando a saudade do saudoso Luiz Carlos Alborguete Que nos deixou em 2009 Realmente a sua obra fica para as novas gerações E para a história da TV, né? O saudoso Dalborga do programa Cadeia Cadeia sem censura, Cadeia Web Rádio Pessoal, se vocês gostaram do episódio de hoje Quer que eu faça a parte 6 Mais um pouco do Dalborga Matar a saudade, matar a saudade do grande Dalborga É muito fácil Passo para frente esse vídeo Dá um like no vídeo Mostra esse vídeo para um amigo aí Que curtiu o Alborguete na televisão e no rádio Esse vídeo dando uma ótima repercussão Vou fazer a parte 6 com todo carinho A todos vocês, meus amigos Muito obrigado pelo carinho e pela sua audiência E até o próximo episódio Com mais um Baú do Luciano